e a gente já vai entrar. Eu, Vitor. Estamos ao vivo aqui. Daqui a pouquinho pode começar, vai começar a aparecer as pessoas lá, aí a gente começa. É, aqui pelo Zoom a gente não consegue ter essa noção das pessoas que estão assistindo. Mas aqui já está no... Já está no ar aqui, já eu passo para vocês no WhatsApp. Só dá uns minutinhos aí, né, Marcio, para que dê tempo para as pessoas. Olha, traz meu celular para mim. Sim. Mas já tem boa noite. Começando aí, ó. Antônio Ormundo já está dando boa noite a todos e todas. Antônio Ormundo, Santista, está dando boa noite. Nação Santista. Tijão! Trocaram de técnico agora, né, Marcio? Marcio. É o Carilli, né? É o Cuca. Cuca. Bom, estamos aqui, ó. Então, as pessoas estão acessando, já tem bastante gente entrando. Muitas boas noites, só gente boa. Boa noite, amigos. Tem uma galera já mandando mensagem aqui no Facebook. Aí já, mais um minuto e meio, a gente já faz a abertura oficial. É, o pessoal já está mandando muita mensagem, né, Marcio? Muita mensagem aí, ó. Que live hoje, que live com o pessoal da Cooperifa. Aí, ó, tá, ó. Só gente boa. E o Cooperifa. Deixa eu mandar aqui já, bem. Eu não estou vendo nem a Lua e nem o Cocão. Tem três pontinhos, quatro pontinhos embaixo aí da tela, não tem, Rose? Não, então. Só está aparecendo você. Não, nem você. Você está aparecendo aqui para mim, na telona. Eu estou no meu, estou no, está aparecendo o Márcio, o Celso e o, e é, e eu. O Márcio, o Celso e eu, quatro. É, o, tem três pontinhos embaixo do celular que você consegue alterar a forma que você enxerga. Já que não é, eu não estou no celular. Está no celular. Pronto, já consegui, consegui, consegui. Já está ok. Aí, beleza. Bom, vamos começar, né? Boa noite a todas e todos. Estamos aqui, mais uma sexta-feira, com o Em Casa Tem Cultura. Mais uma sexta-feira, né, para a gente poder se aliviar depois de uma semana tensa, ainda mais essa, para a educação, né, uma derrota muito grande. Temos aqui vários professores, né? Aqui o Márcio, o Batista, a Luz Souza, né? Eu também sou da educação. Tem arroz da área da saúde, Jairo, Cocão, né? Músicos. E dizer que esse momento de sexta-feira é para aliviar, para a gente poder usar a função da cultura na vida, que é nos humanizar. A cultura tem essa função, que ela não é imediata, ela não é uma chave que liga, mas ela é a vivência. A vivência cultural vai fazendo com que a gente se humanize cada vez mais. E a Coperifa é a representação disso, né? Do quanto toca as pessoas, do quanto atinge as pessoas, a cultura. E, já que eu falei, temos aqui, né, o time de frente aqui do Salão da Coperifa, meus grandes amigos, queridos, sou fã de todos vocês. E temos aqui também, claro, que sempre utilizamos a página dele, que sempre apoia tanto a educação como a cultura aqui, o vereador Celso Gianazzi, né? Obrigado aí por esse espaço aqui de sexta-feira que você fornece. E pelas lutas que você trava aí por nós. Aqui temos, eu vou fazer uma breve apresentação. Temos aqui o professor, poeta, Márcio Batista, que está na Coperifa desde a sua fundação, desde o Garajão, desde o Taboão da Serra. Ele pode falar isso um pouco para a gente também. Autor de um livro que eu adoro, chama Meninos do Brasil, com poemas maravilhosos, assim. O Márcio Batista tinha um livro dele mesmo, que a gente ficou disputando entre ele e eu, até eu achar um na internet e conseguir comprar. E eu devolvi o dele. Enfim, aqui também temos a Rosidória, né? A musa da Coperifa, a voz de frente aqui, né? Forte, a mulher guerreira, trabalha na área da saúde hoje, né, Rosi? É, sou de administrativo da área da saúde. Vai falar um pouquinho para a gente também. E também está na Coperifa praticamente desde a sua fundação, ao lado do Márcio, do Sérgio, enfim, de todos. Aqui temos Jairo Periafricania, rapper dos bons, também guerreiro. O Jairo já tem três CDs lançados, né? Um single, dois CDs, que eu adoro também. Aliás, o Jairo criou o hino da Coperifa, né? O Coperifa é o quilombo cultural. Enfim, ele vai poder também falar um pouco. Lu Souza, professora, a voz lírica amorosa da Coperifa. O amor se espalha com ela. É, professora da educação infantil também. Está na Coperifa também há muitos anos. E foi levada por um outro professor, né? Pelo professor Roberto Ferreira, também parceiro nosso. E aqui embaixo, pelo menos para mim, está na linha aqui de baixo. Cocão, a voz, poeta monstro, né? Uma história aí no hip-hop também, já desde os anos 90. Parceiro, já esteve com a gente na Câmara lá. Já se apresentou para os alunos da EJA, na Educação de Jovens e Adultos, no Conselho da EJA, né? E o vereador Celso Janazzo, já falei. Vou abrir com um poema. Passa a palavra para o Celso. O Celso faz a saudação e ele passa, repassa a palavra. E quando vocês falarem, por favor, venham com poesia também. E para a gente nos humanizar. Então, senhoras e senhores, está aberto o Celso da Coperifa. Brincadeira. Também queria lembrar do poeta Sérgio Vaz, que é o nosso mestre, nosso grupo que está aqui, né? Esteve com a gente aqui, né, Márcio? Duas vezes, né? Uma vez durante a semana, indo em casa, tem cultura. Mas ele está aqui também, porque se essas pessoas estão aqui juntas, também passou por ele, né? Tem tudo a ver com ele e com a história dele, que a gente respeita demais e admira muito. Caminha ao nosso lado. E um recado, o professor Antônio Ormundo também deixou aqui todo o agradecimento dele pela amizade, pela parceria que tem com vocês. Ele não quis falar, mas pediu para eu deixar esse recado aqui. Por favor, eu vou restar o poema. Soneto do Perigo. Afasta de mim teu encanto. Liberta-me do teu desejo. Minha alma padece, vivo, canto. Se olho para ti, me vejo. Se a vejo não dá, sorrio. É mágico isso? Não explico. Uma unção que dispara arrepio. Se disser para que eu vá, eu fico. Se disser para que eu fique, eu amo. No íntimo segredo, desejo. Quanto mais se afasta, achamos. Quanto mais se aproxima, destino. E se quiser ser amada, avisa. Para que não seja a poesia, a última. É isso aí. Obrigado. Passa a palavra para... Muito bem, Márcio. Então, primeiro, agradecer. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite às pessoas que estão aqui também nas nossas redes sociais. Primeiro, agradecer aqui a presença, de ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. A Rosidória, a Lu Sousa, Cocão Avós, Márcio Batista, Jairo Periafricania e o nosso poeta Márcio Vidal também, que está toda sexta-feira aqui, que coordena o Em Casa Tem Cultura, essa oportunidade que a gente tem de dialogar um pouco sobre cultura, trazer cultura, música, poesia, tudo nesse espaço. E, como o Márcio disse, e é importante que a gente resgate, aqui temos professores, poetas, músicos. Então, ia dizer que a cultura e a educação andam de mãos dadas. São irmãs que têm que estar a todo lado. E a Cooperifa, quando a gente vai no Sarau da Cooperifa, aliás, a gente está com muita saudade de estar presencialmente, Rose e os demais aqui, no Sarau da Cooperifa, porque ali tem muita energia, muita vida, muita cultura, muita educação. É um momento... Quem não teve a oportunidade de ir, tem que ir, tem que conhecer. É um grande espaço da cultura periférica. O nosso grande mestre, Sérgio Vaz, ele coloca aqui, da grande produção, da grande produção cultural que existe na periferia. E vocês, vocês são poetas e produtores culturais, vocês sabem exatamente essa quantidade de produção que existe na periferia. Só não temos espaços, o Estado não dá espaços para que haja essa apresentação, essa exposição, e falta um fomento também para essa área da cultura periférica. Então, o trabalho que vocês fazem de trazer a cultura periférica para o mundo, jogando para a sociedade que existe muita cultura, que existe muita produção e que ela precisa ser incentivada a todo momento. Então, estar aqui com vocês hoje, na sexta-feira, para ouvir histórias, poesias, músicas e um pouco do que está acontecendo no nosso dia a dia, que é muito importante. Eu agradeço demais a presença de vocês e vamos curtir, vamos aproveitar, vamos conversar. Eu vou passar a palavra para a Rose. Rose, Rose Dória. Primeiro, boa noite para todo mundo, para todo mundo que está na live, para todos os meus amigos que estão aqui, que são todos, nós somos todos amigos. Primeiro, agradecer pelo convite, muito obrigada. obrigada. Acho que com os 20 anos que eu tenho de Cooperifa, é uma honra fazer parte da Cooperifa, dividir tudo o que acontece dentro da Cooperifa com tantas outras pessoas que não vão poder estar aqui junto com a gente nesse momento. Primeiro, gratidão ao meu poeta maior, meu irmão, poeta Sérgio Vaz, por todas as oportunidades que ele deu para a gente em tudo o que acontece dentro da Cooperifa e fora dela. E assim, eu vou de poesia. Eu agora, essa primeira, eu vou abrir, claro, com o meu poeta maior, que é o poeta Sérgio Vaz. E um pedacinho da música da Eliana de Lima. Sou negro sim, não tenho vergonha não, desde a abolição que eu luto. Sou negro sim, não tenho vergonha não, desde a abolição que eu luto. Que a pele escura não chegue escudo para os covardes que habitam na senzala do silêncio. Porque nascer negro é consequência, ser é consciência. Sérgio Vaz. É isso. Maravilha, Rose. Nossa. Sérgio Vaz já chegou aqui com tudo com você. Rose, rapidinho, antes de passar aí a palavra, né, para o Márcio, para a Lu, enfim. Fala para a gente aí, você falou 20 anos de Cooperifa, você está, então, desde, conta para as pessoas aí como que você chegou a Cooperifa, assim, como que você chegou no Vaz, como que você chegou no Bati, no Pezão. Eu conheci, eu conheço o Sérgio já mais ou menos, acho que eu acredito que uns todos uns 29 anos, né, um pouco antes dele começar a Cooperifa, acho que uns 25 anos. Antes, né, e aí eu me tornei amiga do Sérgio, tinha um bar, tinha um, aqui em Tabom da Serra, no Pirajussara, a gente acabou se encontrando por amigos incomuns, né, Rubinho, que morava perto da mãe do Sérgio, e acabou, eu acabei comentando o Sérgio assim, com o Rubinho, o Rubinho me apresentou o Sérgio, que eu já era amiga desde a infância, e aí a gente foi se conversando, se conhecendo, se tornamos amigos, depois a gente trabalhou, chegou a trabalhar no mesmo ambiente, né, que não veio o caso qual seja, porque, né, tudo pega, e aí, eu sei que foi assim, o Sérgio começou, o Sérgio, o primeiro Sérgio fez a fábrica, não, antes da fábrica, o Sérgio fez uma, como chama, quando a gente vai, tá todo mundo na rua, que é pedágio, pedágio, aí o Sérgio fez um pedágio, com camisetas, tava eu, Sérgio, Broi, aí que tudo começou, ali o Sérgio já tava pensando, claro que o Sérgio já tinha escrito o livro, e ele sempre falava de poesia com a gente, a gente também teve uma viagem que a gente fez, que foi pra um sítio em São Roque, aí foi onde eu conheci melhor o Sérgio, porque a gente ficou todo mundo, ficamos acho que quatro dias nesse sítio, uma turma super legal, e aí o Sérgio sempre falava de poesia, das ideias dele, a gente ficava sentado, lembro que a gente ficou sentado numa roda nesse sítio, em São Roque, todo mundo conversando, e o Sérgio falando, quando o Sérgio fez o, na fábrica, eu fui até a fábrica, eu só não fui, eu só não participei ativamente, mas eu estava na fábrica, nesse primeiro, que foi pra mim, foi a nossa primeira, mostra, né, na verdade, a primeira, a nossa primeira mostra, foi nesse dia na fábrica, o Sérgio reuniu várias pessoas, sabe, foi muito legal, eu lembro que tinha, o Gogotava, o Binho, o Ney, o Broi, Eduardo Toledo, tinha uma turma super legal, Nélia, tinha uma turmona super, todo mundo foi, mas pra conhecer a ideia, né, que o Sérgio tinha tido, e aí, depois disso, a gente ficava sempre no bar do Português, a gente saía do trabalho, ia pro bar do Português, e lá, eu, foi onde eu conheci, eu acho que o Sérgio até já conhecia, eu já tinha falado com o Marcos Pezão, e aí, o Sérgio fazia uns sketchs, de vez em quando, a gente ficava sentado na mesa, onde quem falava poesia, nessa época, era só o Sérgio, tinha uma menina que fazia um sketch de teatro, o outro falava poesia, mas quem mais falava poesia era o Sérgio, aí um dia, o Marcos Pezão chegou, e falou umas duas, três poesias, e nós começaram a conversar, e aí foi quando surgiu a ideia de fazer, do Sérgio e o Marcos Pezão, fazer num bar, falar num bar, e aí foi quando a gente foi pro Garajão, e lá, na verdade, eu não falava poesia, eu recebia as pessoas, eu comecei a falar poesia quando a gente já estava no bar do Batidão, do Zé Batidão, mas eu não falava poesia nessa época, e foi lá que tudo começou, primeiro começou no Garajão, do Garajão, nós fomos pro bar do Zé Batidão, que já tinha se tido do bar do pai do Sérgio Vaz, o Zé Vaz, acho que eu respondi, né? Respondi? Respondi, ótimo, que legal, desde o início, então, dos embriões, só queria aproveitar para dizer que, daqui a pouquinho, o professor, né, e deputado Carlos Gianazzi vai entrar aqui com a gente, ele está na rua, ele, né, estava numa atividade externa, mas daqui a pouco ele vai entrar para dar uma saudação aqui para todos, né? E agora eu vou passar a palavra aqui para o professor Márcio Batista, meninas do Brasil, boa noite. Boa noite, Xará. Firmeza total? Firmeza. Então, primeiro, quero agradecer aí. E aí, Marcelo? É sempre bom estar aí com você e tal, agradecer a você, o Celso, o Carlos ainda não está presente aí, mas a gente vem acompanhando aí, eu não acompanho todos, mas eu vejo algumas lives e é um prazer estar aqui hoje participando e com a galera toda aí, com o time todo aqui da Cooperifa aí. Só não está o Méssimo Vaz, porque ele, né, acho que a ideia é ela bater um papo com a gente mesmo, né? E ele já fez algumas lives aí com vocês e tal, né? Mas é isso. Manda um poema já para a gente, então. Bora, então vamos fazer um curtinho para ser rápido assim, um que eu gosto bastante, acho que é o circo. Essas crianças não têm tempo com pipas, bonecas e nem futebol. São artistas do picadeiro de asfalto, entre o amarelo e o verde do farol. Malabaristas da desigualdade social equilibram a vida numa pirueta, um salto mortal. Comem fogo, cospem bala, na fala o fel, o drama feito cordel. Me encenam ensaios da vida real. São assistidos com indiferença pelo respeitável público do Sistema Capital. Valeu, obrigado. É, Márcio. Saudade do sarau, né, gente? Sarau presencial, né, Márcio? É, presencial ali, ouvir as palmas, dar um abraço a todo mundo, tomar uma breja lá junto. Ah, mas hoje quem está assistindo aqui está privilegiado, assim, tanto quanto nós aqui, né, Celso? É, com certeza. Queria que você falasse um pouquinho também de como que você chegou, assim, né, como a cooperifa, igual a sua história. Então, a minha história é mais complicada ainda, né, embaçada. Um dia a gente estava lá na Casa do Sérgio, que a gente se reúne lá para bater um papo, para coordenar as coisas, para organizar, principalmente quando tem mostro. Enfim, ali é o nosso centro, nossa nave-mãe ali na casa dele, ali no fundo, você já tem presente lá algumas vezes. E aí a gente estava fazendo essa... Aí o Sérgio perguntou, e você? Ah, quantos anos você tem de cooperifa? Você, Rose, você já. Aí chegou a minha vez, e aí, Marcelo, quantos anos você tem de cooperifa? Ah, tem mais de 40, né? Todo mundo olhou para mim, como assim? A cooperifa não tem nem 20, você tem mais de 40. Falei, pois é, tudo começou quando era moleque, que eu encontrei com o Sérgio lá na escola, e a gente começa a andar junto. Então, a gente tem mais de 40 anos de amizade. E foi das amizades que eu trouxe do colégio que a gente nunca se separou. A gente já se conhecia há um tempo, mas eu lembro bem que foi em 1979, era o meu último ano de escola, que a gente se aproximou mesmo, e a gente firmou uma amizade, mas a gente já se conhecia lá desde a terceira série, da segunda, terceira série, a gente já estava na mesma escola. E aí, no finalzinho do ginásio, a gente passou mesmo a andar junto, e aí a turma toda se separa, porque um grupo mudou de escola, no ano seguinte foi mais um grupo, mas nós fomos para o mesmo colégio e a gente já morando no mesmo bairro, a gente nunca mais se separou. A gente se acostumou a fazer as coisas juntos, seria impossível eu não participar da cooperiva por conta desse tempo de amizade com ele. Legal, nossa. 40 anos, essa eu ainda não tinha ouvido. E a gente conhece todas as histórias, praticamente todas, tem muita coisa que a gente não vivencia, porque a cooperifa não é só aquele momento dentro do sarau. De repente, a gente tem hoje muita coisa que acontece fora. O Sérgio anda muito, o Cocão que está aí, que é rapper, está cantando no outro lado, está representando a cooperifa, a Rosa, quando tem maçã, a Lu, quando está fazendo uma atividade dentro da escola, é uma atividade, ali está rolando a ideia da cooperifa, o Jairão, quando está nos corres também, eu, quando estou numa atividade aqui, ou ali, as ações que a gente faz políticas dentro da escola, então, a cooperifa, ali a gente junta tudo no olho do furacão, mas eu acho que o pensamento, as nossas ações fora dali, elas também são cooperifa. E o Sérgio, acho que hoje o trabalho dele, todo o trabalho dele é voltado para o sarau, para as coisas do sarau, que ele, efetivamente, trabalha com a poesia, com a poesia, com a arte, com a literatura, diz a lenda, Márcio, que o Carlos Drummond de Andrade falou que o Vinícius de Moraes era o único poeta do Brasil e que causava inveja nas pessoas porque ele vivia como um poeta. Isso, quando ele começou a ser atacado por fazer muitas coisas populares, dialogar com o povo na sua arte, ele foi atacado muito pela elite, inclusive o próprio Ferreira Goulart. Só que ele dialogava com o povo. Então, o Drummond falou que as pessoas falavam mal do Vinícius porque tinham inveja porque ele vivia como poeta. E o Sérgio Vaz é o nosso vivão poeta que a gente pode dizer que vive como poeta aqui na nossa geração. A gente fica muito feliz. Aproveitando, passar a palavra para Luz Souza, a voz lírica do amor da Cuperifa, professora também. E peço boa noite, Lu. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom a gente estar junto e você proporcionou esse encontro nosso, nós que estamos separados. Então, muito bom estar junto, muito bom, muita saudade de todo mundo. E estamos aí nessa condição agora. aproveitar para nos vermos. Muito obrigada. Manda uma poesia para a gente. Então, eu quero homenagear um amigo que partiu antes do combinado, o Zé Neto. Pois é. Um querido, né? Então, vou falar uma poesia do Zé Neto. Então, sou da periferia e daí? Minhas mãos, meus olhos, meu corpo, tem a sua história, tem a minha raiz. Sou da periferia e daí? Tenho por direito o direito de ser feliz, de ir e vir, sorrir e sonhar. Compor versos, apagar o sangue, limpar as cicatrizes. Sou da periferia e daí? Sou a mãe de madrugada, sou o filho na balada, sou negro, sou branco, sou da vida, sou da quebrada, sou da viela, sou da quebrada, sou da periferia e daí? Mestre José Neto, silêncio. É, me emocionou. Grande amigo. Silêncio, morreu um porreta no morro. É, muito lindo. É dele também, né? Silêncio, silêncio. Morreu mais um porreta no morro. É, eu posso, sou possível. É, Sim. Então, vamos dedicar, já aproveitar e dedicar esse em casa tem cultura hoje é o José Neto, né? Que esteja lá bem. Eu queria, Lu, eu queria que você contasse também um pouquinho da sua aproximação com a cooperifa. Então, eu chego à cooperifa através da escola, né? Eu estava uma semana na escola, ali do Ana Silveira, pertinho da cooperifa, ao lado do cocão, ali, né? Do CDH1, perto do campo do sabão, bem no fervor. E chega na escola um jornal do Bloco do Beco. Aí, a minha diretora, eu estava uma semana só, ela falou, vem cá, vem cá, vem cá, isso aqui é a sua cara. Mas eu, eu falei, como? Ela nem me conhece. E aí, eu falei, poxa, existe o espaço que você vai lá e fala poesia? Existe isso? eu não conhecia. E como eu trabalhava até nove e meia da noite, esperei Júlio, né? Então, agora, em Júlio, fez 16 anos que eu fui com o Roberto Ferreira, com o Gino, com os amigos, tivemos daquele espaço que eu falei, nossa, e quando eu cheguei lá, o Sérgio estava falando uma poesia que, falando, né, sobre, enquanto eu cuido dos sonhos, ela cuida da realidade. Que era a Sônia, eu falei, nossa, e é isso, isso aqui, esse espaço, a pessoa fala isso, ele vai ao microfone e fala, né, se declara assim, ter um dependente, no caso, da mulher, né, que cuida da realidade, paga as contas e enquanto ele cuida dos seus sonhos. Então, eu falei, nossa, aqui é minha tribo, cheguei, não quero ir embora mais, eu vou ficar aqui, entendeu? E no ano seguinte, a escola mudou o horário do HTPC lá, da GEIF, na verdade, por conta da minha solicitação, falei, olha, não é acúmulo, mas é poesia, é o espaço que eu quero fazer parte e foi assim, eu cheguei pela escola, pelos professores e pelo bloco do beco, né, e foi, tava ali do lado, tava ali do lado, muito bom. Nossa, que, tá vendo a educação, né, e a cultura, como o Celso falou aí, né, caminhando junto, a cooperifa tem uma coisa que é muito importante, que é, não basta você ser artista da periferia, você tem que ser engajado nas questões da periferia, né, então, é aquilo que o Sérgio Vaz escreveu no manifesto antropofágico da periferia, né, que é, você precisa ser um artista cidadão, né, você precisa... Exatamente, acho que é um texto muito importante, pode falar, Celso. E o que a Lu falou que é importante mesmo, que ela foi como professora, tava ali perto, mas a gente vai, quando vai na cooperifa, no sarau, no dia do sarau, temos muitos professores, temos muitos educadores, educadores que frequentam ali, né, o sarau, isso é muito legal, alunos também, né, Lu? Tem muitos alunos, é muito bacana isso aí. cresceram ali, né, cresceram no entorno da cooperifa, então, aparecem alunos meus que eu tenho há 15 anos, há 20 anos, que eu tô na educação há 35, com essa carinha de 36. Então... Eu não dou 33. Então, chega, é muita emoção, é muito chororô, viu? É muita coisa que acontece ali, muita energia, mas chega aquelas crianças, que eu chamo de criança ainda, mas que já são pais, e que é muita emoção, ali é um espaço que traz... Nossa, acontece muita coisa. Que legal. Na verdade, eu vou passar a palavra pro Jair, mas eu queria que a Rose puxasse, antes da gente passar a palavra, uma coisa que eu queria ter feito no começo, mas eu lembrei agora. que você puxasse o povo lindo aí pra gente, pra gente fazer aqui, conjunto, né? Bora, puxo! Puxa aí, Rose. Com muita honra! Povo lindo! E aí, quem tiver... Povo inteligente! É tudo nosso! Tudo nosso! O Coferifa! O Coferifa! O Coferifa! O Coferifa! O Coferifa! O Coferifa! Boa saudade! A palavra é doida! É doida! Jairo Periafricania! Oh, primeiramente, muito obrigado pelo convite aí, a todos, saudade dos meus amigos, dos meus irmãos, saudade do Sarau, Serjão, que está nos assistindo aí, forte abraço! Máximo respeito, te amo muito, saiba disso! A todo mundo que está assistindo aí a live, aquele abraço, sinta-se abraçado, logo, logo a gente se encontra na rua, em breve, né? Assim esperamos. Uma poesia. Um poema, rasga a carne, sangra a dor, brinda a vida, cura a amor, tá na multidão que o rap arrastou, na voz, no furor, que Racionais cantou, nos livros que o poeta vaz eternizou, nas negras raízes, no conto do griot, no canto sagrado que uma tribo entuou. É cantar a liberdade pra quem tá confinado, no povo unido, caminhando lado a lado. No raro déjà vu, loucura e sensatez, é onde os fortes sobrevivem e os fracos não tem vez. É o ser ou não ser, eis a questão, é respeitar a opção da irmã, do irmão, do jeito que quiser. Bem-me-me quer, mal-me quer, no drible, na ginga, no grito de olé. É pai, filho, pro espírito é santo, nos muros, becos, em todos os campos. No sorriso, no pranto, no trago, no gole, na dor, no peso da ressaca, do porre. Na escrita perdida, num velho pergaminho, e agora, José, são as pedras do caminho. Um poema? Um poema? Tá na solidão, daquele na sarjeta, naquele rascunho esquecido na gaveta, nas entrelinhas no subliminar, nas metáforas que a vida não cansa de ensinar no mistério da morte, no enigma de Marte, num beijo roubado imitando a arte, na frase sem crase, no verso sem métrica, é usar abusar da licença poética nós fomos, nós vai eu vi ela, tanto faz são verbos e vogais na prosa a rima na trova o verso do nosso jeito, simples, complexo erudito, popular, entre o bem e o mal, lá pra academia é um ser imortal, aqui a poesia desfila no sarau cortejada por amantes, etc e tal morou na moral, isso mesmo o papo é reto, é do nosso jeito é o nosso dialeto, a palavra escrita na canção que embala ei Norma Couta, se você não nos entende se cala, isso aí valeu thank you nossa, Jair demais, eu falo que o Em Casa Tem Cultura é um lugar muito privilegiado e quem acompanha também tem esse privilégio de ter artistas tão incríveis assim que a gente, né, traz aqui pra dialogar, obrigado por vocês estarem aqui, Jair eu queria que você contasse um pouquinho também da sua chegada à Coperifa, como foi isso cara, eu estava no sarau do Binho e eu lembro que no aniversário meu eu ganhei uma camiseta eu planto o trigo pra colher o pão, sou um pássaro que recusa migalhas, de presente de aniversário eu não conhecia o Sérgio acho que ele fazia essas camisetas, esse cara comprou do Sérgio e me presenteou aí eu recitei essa poesia lá no sarau do Binho, falei, ó, não conheço é do Sérgio Vaz, também que eu dei os créditos né, tá vendo como é bom dar os créditos é, velho, aí o cara aí o Binho falou, ó, o Sérgio tá aí falei, pô, queria conhecê-lo mó usar a vida dele, mano ele se ferrou, velho eu falei, ah, já era aí eu grudei no veinho, mano grudei no poeta aí eu fui conhecer a Coperifa tinha até uma van que saía ali perto da casa do nosso saudoso Pezão, né, Marco Pezão e fui pra lá e não larguei mais, cara aí tô lá até hoje, cara é hoje e pretendo ficar por muito tempo ainda até sei lá, sempre até já tô, né como o Márcio disse, né isso aí já faz parte da gente já tá impregnado, né onde nós vamos as pessoas enxergam, ó o pessoal da Coperifa aí, né ó o cara da Coperifa aí onde nós vamos tem essa já tem essa essa coisa marcada, né então é pra sempre, cara o sarau da Coperifa é pra sempre na minha vida esses amigos aí é pra sempre a poesia é pra sempre tô lá até hoje, cara é isso pra não alongar muito ah, que ótimo é quando eu cheguei a Coperifa o o Jara era taxista né ia lá na frente né mandava um rap achava aquilo né muito louco assim demais assim quem nunca foi a Coperifa é precisa sentir essa energia, né o Celso falou isso no começo é uma energia o Márcio também falou que que aí não tem lugar nenhum assim, claro cada lugar tem o seu estilo cada lugar tem a sua energia mas quando esse né entoa esse Cantu Coperifa né povo lindo povo inteligente né então que as pessoas né esse na verdade essa chamada de atenção né que lembra né que a gente é inteligente que a gente é lindo enfim é um povo diferente né que a gente é outra pátria exatamente Rose ô Márcio ô Jair você você citaram o Marco Pezão né eu lembrei agora do nós apresentamos um projeto graças também o Márcio Vidal poeta Márcio Vidal também levou pra Câmara Municipal pra gente apresentar um projeto de lei criando o dia da literatura periférica assim dando dando assim comemorando esse dia lembrando esse dia fazendo com que ele se repercuta e criei mais mais atividades desse tipo então e foi em homenagem né Márcio ao Marco Pezão né foi tão citado aqui desde o início foi um dos dos criadores junto com o Sérgio lá dos primórdios né o Márcio também Batista aqui da Coperifa então em homenagem a data em homenagem a ele também né Márcio Vidal o dia da cultura periférica que é o dia da morte dele muito nobre muito nobre muito nobre mesmo parabéns e aí tá muito atrelado ao movimento que vocês fazem na Coperifa né no sarau da Coperifa é muito importante isso é nós estamos aqui tá chegando aqui o professor Carlos Gianazzi enquanto ele se ajeita aí pra falar né vou passar a palavra aqui para o Cocão Edivaldo Cocão a voz rapper monstro no deserto né é quando eu cheguei a Coperifa o Cocão né recitava esse essa música aí que parecia né sei lá você entra em transe assim né com ele boa noite Cocão salve não estamos te ouvindo Cocão abre seu microfone conseguiu e agora agora sim opa primeiramente boa noite Márcio Rose Lu Celso Jairo Márcio todo mundo que tá aí conectado na live na internet aí da hora satisfação boa noite e obrigado pelo convite seja bem-vindo tamo junto pode fazer suas palavras iniciais aí já mandar um poema pra gente você que decide aí só quero respirar o máximo por aqui ser o melhor de mim o triste também ri e o que vi vejo serve de aprendizado perdas materiais fez partes as carnais meus amigos meus pais partiram não voltam mais é o ciclo que se renova a vida é prova vou estudando ela eu acho bela desenho minhas ilusões na falsa tela passos imperfeitos sobre o ar vai mudando a minha estrada nesse lugar sobre asfalto terra baixo alto meu RG não muda de numeração não sou bandido mal e nem mocinho bom bom sei o que quero eu tenho diretriz dos meus filhos sou aprendiz o Brian sorri e o Vitor também ganhar na mega cena é ver eles bem jogando bola juntos vão crescendo inconsequentemente eu envelhecendo e que a bala esfarele antes de mim chegar só quero respirar é preciso manter o sorriso após um trago a brisa alguém que precisa sem nada no bolso sem café sem almoço triste e zoado um sofredor do passado professor sem gravata quem a vida maltrata trata-se de um qualquer que só quer por aí ser amado e amar com sua dama seu par no espaço da vida pelos braços do lar vejo lá vejo lá de longe e eu me vejo de perto só coração gelado nas ruas do deserto respirar é preciso e eu me vejo sem juízo nos testes da vida esquivar me é preciso a minha cara metade eu peço compreensão as mais belas cores para pintar o mundão são motivos emotivos são letras são livros não posso me envolver quero dizer ao perigo meus conterrâneos é comigo e eu me sinto no abrigo na presença dos loucos e aos poucos eu prefiro vinte anos numa estrada sem sonho não é nada quero só respirar o alívio da jornada cinco taças à mesa na mesma meu semblante de mãos dadas e sempre para seguir adiante adiante e prosseguir vamos aí vamos lá respirar é preciso e eu preciso respirar música e poesia de coca uma voz e JB do grupo SN boa noite hein vamos juntos boa noite professor Carlos Gianazzi também músico boa noite Carlos Gianazzi seja bem vindo boa noite Márcio Márcio Vidal Márcio Batista Alu Alu José Cocão Jairo Celso Gianazzi eu estou me sentindo já na cooperifa aqui cheguei agora estava na rua pensei poxa cheguei na cooperifa que legal viu parabéns aí pelo trabalho de vocês pela poesia pela energia hoje foi um dia tão pesado para nós que ver vocês é um bálsamo enfrentamos hoje a polícia federal Bolsonaro mandou a polícia federal na cinemateca brasileira né para pegar a chave e retirar todos os funcionários nós passamos lá o Celso e eu hoje a manhã toda agora tarde enfrentamos essa questão da farsa da volta às aulas que o Dória anunciou com o Rocieli um absurdo jogando a responsabilidade para as escolas e para os pais de alunos mas chegar aqui e ouvir vocês e ver vocês é um alívio total com poesia né conheço todos vocês há muitos anos na cooperifa em outros eventos parabéns pelo trabalho de vocês só tenho que agradecer esse momento de vocês estarem aqui nas nossas páginas trazendo poesia luz e esperança que ótimo queria aproveitar e já pedir para o Carlos separar o violão aí porque afinal a gente está num sarau né por favor já separo aí para você enquanto o Cocão conta um pouquinho de como ele chegou a cooperifa tá bom toca aí que eu vou ver aqui se eu consigo tá bom tá bom Cocão conte para a gente como que você chegou aqui como que você chegou ao sarau da cooperifa pô da hora é creio eu que toda pessoa tem um histórico da hora assim né não conheço ninguém que tem uma história negativa que chegue na cooperifa né que pode chegar até o sarau todo mundo tem uma história de de superação de felicidade e eu e eu também sou uma das pessoas é eu conheci a cooperifa mais ou menos em 2003 eu quando comecei a frequentar de lá pra cá nunca mais parei de ir foi através de um convite de um parceiro que é o Tadeu do grupo de rap irmão de sangue aqui da Coab São Luiz que numa tarde chegou até a mim e falou pô Cocão você deve conhecer você devia conhecer a cooperifa o bar do Zé Batidão eu falei mas o que que é isso aí ele falou mano é um bar ali o pessoal se errou pra fazer poesia você tem que ir lá mano já que você tá melhor no rap você deve ouvir aquelas pessoas né e ele falou um bagulho louco né mano tipo assim você deve ouvir aquelas pessoas ele não foi dele falar pra mim você tem que participar daquilo tipo você tinha que conhecer e a princípio eu fui mesmo assim na época né como eu era mais tímido eu digo que a cooperifa tirou até um pouco da minha timidez eu era um cara mais tímido assim meio retraído e naquela quarta-feira quando eu cheguei ali pra mim eu tinha certeza que a minha vida ia mudar né como pessoa como o cara dentro da quebrada um cara na arte então quando ele falou cara vai conhecer aquele lugar eu falei o que é ele falou só você indo porque qualquer pessoa se complica em tentar explicar o que que é a cooperifa a cooperifa é um movimento que é difícil você explicar o que que é ela só você estando lá dentro pra você sentir o que é e cada pessoa vai ter uma uma resposta que vai levar uma coisa que que é a cooperifa então foi através de um convite de um MC um amigo do rap que me falou vá até o Sarau vá conhecer e quando eu cheguei ali que eu vi aquelas pessoas eu vi a Rose o Márcio o Jairo a Lu né eu cheguei lá em 2003 mais ou menos né nunca mais parei de ir fui abraçado fui acolhido e o que eu tenho dentro de mim é gratidão assim para o resto da minha vida porque a cooperifa transformou literalmente né literalmente e humanamente a minha vida então através de um convite eu conheci né uma um dos maiores movimentos de cultura e arte dentro da periferia que é a cooperifa ó que louco ó Márcio e o Cocão fala que você ela transformou você e vocês transformam outras pessoas vocês passam isso adiante Cocão esteve na Câmara Municipal lá fazendo conversando fazendo falando poesia cantando fazendo poesia com os alunos da EJA lá eles ficaram Cocão foi da hora impressionados assim com a sua experiência com o papo reto que você teve com eles muito legal transformando a vida deles também viu Cocão tenho a certeza disso eu acho eu acho que isso é aprendizado né e vocês que estão aí digo Márcio Alu Márcio Alu vocês o Márcio Vidal Márcio Batista que estão dentro da escola é isso que isso é passado pra gente eu acho que é um pouco de da nossa experiência é uma vírgula dentro da história de cada pessoa então da oportunidade também sou muito grato que a cooperifa ela oferece da gente ter esse chamamento pra ir pras escolas pra ir pros movimentos né pra ir até os espaços de vocês lá na câmera no dia que eu tive a oportunidade pra falar com quem pra falar com o povo então acho que a cooperifa ela dá ela automaticamente ela ela nos leva até esses ambientes e pra conversar com os nossos a gente vai girar fazer um monte de rolê e a gente vai acabar dentro da quebrada porque é onde a gente deve estar e com essas pessoas então eu que fico feliz em poder contribuir com esse trabalho que vocês fazem aí ótimo ó eu vou passar a palavra pro Celso mas eu queria já lançar depois o o o desafio que a Lu e a Rose façam escolham as pessoas que vão recitar depois assim fala assim agora o Márcio depois agora o Jair agora beleza então Celso pode então deixa eu inaugurar Márcio eu vou inaugurar aqui eu vou arriscar se o nosso se o nosso poeta maior estiver por aqui ele vai me perdoar mas vou arriscar o mundo livre está preso numa teia a rede dá mil pernas pra você sair do lugar é uma cadeia e só não vê as grades ou a tranca da mente quem troca memes em vez de ideias poeta Sérgio Vaz oh poeta grande poeta olha lá Márcio você passou o desafio você passou o desafio pra quem fazer a indicação Márcio esse grande grupo aqui a Rose e a Lu começa com a Rose e a Lu chama o próximo começa comigo? sim então bora agora com vocês Jairo Periafricania quebra aí negão bora lá bora lá é Rucoperifa meu quilombo cultural é poesia literatura marginal o sarau não é por mal o silêncio é uma prece louco mas que lindo são as palmas que aquece tio elo fortalece demorou é nós que tá tudo nosso tudo nosso da ponte pra cá tem que saber chegar respeitando a quebrada só os verdadeiros faz jus na caminhada sem faia mancada se liga ao meu não é evento é movimento se passa e entendeu Julieta Romeu extravasando sentimentos artista cidadão expressando pensamento ei é o momento a hora é agora no traço da escrita no rastilho da póvora no verso na prosa que vem do coração respeito e união sem vaidade irmão etnia religião sua raça sua cor cada um na sua todos tem o seu valor pela paz pelo amor pro bem prevalecer junto lado a lado é assim que tem que ser pode crer esperei a semana inteira rei finalmente hoje é terça-feira vou subindo a ladeira vou no passo a passo no swing do balanço ritmando no compasso rucoperifa meu quilombo cultural é poesia literatura marginal rucoperifa no risco da caneta é periferia academia das letras no risco da caneta contemplando o luar chegando inspiração de todo lugar num balão pelo ar flutuando ele vai pro infinito azul elegante raicai vai que vai registrando emoções marcando história encantando gerações milhões de corações numa só canção no rap no samba no atabaque no violão no estrondo do trovão só quem é vai seguir não posso fazer nada se não aguenta vai cair dá licença aqui é nós que tá de novo que mesmo no veneno não há abandono o posto leal até o osso sem tempo pra errar de cabeça erguida que o sol irá brilhar tem que acreditar e não fugir da luta chega cola que a causa é justa truta escuta ó é de cor ler é poder fazer chegar melhor rucoperifa valeu valeu bravo nós eu tenho muito prazer em chamar né aqui ó a franchetinha né ô Lu ô Lu e Rose quando vocês falam assim lá quando está presencialmente vocês falam assim ó o silêncio é uma prece vamos é o silêncio é uma prece é e o presão falava e a poesia é uma oração verdade então vamos lá eu tenho muito prazer em chamar o professor querido Márcio Batista vou tirar lá do do livro lá vou ler opa então vamos embora é é bom vocês vão ver que esse poema foi feito por uma pessoa se referindo às pessoas em situação de moradia de rua né e enfim vamos lá chama notícias de jornalismo foi encontrado morto José da Silva brasileiro em sua residência debaixo do viaduto na rua 13 de maio esquina com a brigadeiro aberto inquérito na polícia constatou a perícia um vazio no abdômen homicídio suspeita-se da fome a fome é crime federal já se fala em CPI no Congresso Nacional o envolvimento de empresários do setor de laranja que para os banqueiros dão cancha sopa para outros milionários as investigações levam a crer que ele tinha passagem pela polícia pois possuía RG era envolvido com a falta de educação comércio de latinha puxava uma droga de carrocinha era o rei do papelão como ouvido um latifundiário doou sete palmos de terras improdutivas para no enterro ser solidário em nota a igreja manifestou-se sua alma não ficará ao léu crente que encontraria com Deus já havia adquirido um terreninho no céu indignado o presidente expressa comoção e anuncia a liberação de verbas para que alguma ONG providencie o seu caixão pô Marcião pesado hein muito sério isso ô Marcio esse poema tem quantos anos? ah é da idade do livro tem uns 12, 13 anos já já tava parece que foi feito agora no meio da polícia é atual né tem umas coisas assim que são atemporais né pois é por favor continue Rose agora com vocês Cocão a voz vai nego drama vai nego coco vou fazer mando o livro também pra não dizer que eu não falei das ruas a rua expira música que também tá no disco do versão popular periferia o mundo a parte é isso mesmo e sem debate meus trutas não é peixe não importa o que ache é cada um na sua tem sido assim na rua aonde os pãs pra catar na moral olha a lua é ela que inspira daqui pra ali na vila sem ser deselegante no instante o que que vira veremos o que tiver que ser sem chorar já sabemos estrelas para todos vão brilhar a inveja a inveja não constrói já falei fecha o zói e abra e veja ao seu redor é bem melhor sem as mágoas num lugar tipo assim vai por mim por onde o mal não passe o bem não tenha fim esperto e matutano pra também não ir moscano nas noites de silêncio enquanto escrevo vigiando e mundo louco de jeito nenhum os loucos estão no mundo esse pai eu sou mais um um milhão de cenas eu quero um povo sem algemas a canção fazendo efeito solução para os problemas quem é quem pra resolver vira e mexe é nóis sou sujeito e tô aí aí alguém falou do bonde a gente aqui não se esconde de cara humilde no quintal cantando em casa sem ligar pros panos até com água eu tô brindando o mais sincero verso de um guerreiro dominando de um lado vidas vêm do outro vidas vão a zona sua é show acredito sangue bom bom dia bom clima bom dia bons ventos pipas no ar fazem mim voltar no tempo são décadas marcantes hoje bem melhor que antes sentimento cristalino como brilho em diamante fronteiras mundo afora relembrando as escolas senhores percussores cada um tem sua história negros no navio negreiro batuques no terreiro danse, danse, danse eis aqui os herdeiros pelas pardas são quem são pedros paulos em função de um gueto de um povo pelos palcos em ação vai vendo aos pés do furacão esse é o extremo meu rap pra quem não sabe sim por um veneno sem tédio vindo de lá pra cá nós tem remédio do terreiro ao terceiro andar tô lá nos prédios ô lugar que eu aprendi a amar unidos tipo imã difícil abandonar a rua espira aí sim aí sim aí sim aí aí eu que chamo então já que eu chamei o Márcio eu vou chamar o Márcio Márcio Vitoral vou ler um texto do livro posso escrever os versos mais lindos esta noite e ele chama Vida do Leiteiro há no país alguns que recebem o leite outros correm atrás do prejuízo noites mal dormidas pois é preciso entregá-lo cedo há uma legenda no país bandido bom é bandido morto então Rafael que faz um bico de leiteiro adia seu sonho de ser professor e sai correndo de madrugada para entregar o leite às pessoas de bem já são sete anos nesse trabalho com uma carga horária puxada não tem tempo para os estudos seus pais o encorajam todas as manhãs para que não desista Deus proverá e sua mãe os que aguardam o leite em seu sono logo estarão prontos para o dia a dia Rafael pensa nas irmãs pequenas não quer que tenham a vida como a dele quer que elas estudem mas não pode pagar há poucas escolas no país vivem longe do centro na periferia na rua Namur sem asfalto sem saneamento básico gosta das rodas de samba nas quais aos 21 anos já é tido como bamba vai ensaiando uns passos enquanto deixa o produto à beira das casas e como o leite é pouco mas as casas são muitas vai de casa em casa corredor em corredor uma travessa de vez em quando silenciosamente deposita o leite passa quase despercebido sua pele o camufla na noite pisa tão leve que seus pés parecem ser almofadados Rafael o leiteiro caminhando pela madrugada mais flutua do que anda às vezes sem querer algum barulho acontece o cão da casa do portão entreaberto em intervalos ou o gato quesilento que se esconde debaixo do automóvel alguém sempre se revira na cama Jorge era comerciante mal dormida por conta dos rumores de assalto na região o revólver há muito aguardava o momento de sair da gaveta bandido bom é quando está morto os tiros na madrugada liquidaram Rafael não tinha namorada mas paquerava muito nas rodas de samba virgem não era desde os 15 rapaz jovem cheio de sonhos seria professor de português e compositor de sambas inesquecíveis cedo demais para morrer Jorge repara que for o leiteiro e se desespera corre pela rua meu Deus matei um inocente armas nas mãos de gente de bem também mata trabalhador a vizinhança se assusta com a tentativa de assalto somente Jorge defende o pobre rapaz ao chão o engano este é filho de meu pai nosso senhor a propriedade está salva alguns ainda desconfiam o que fazia o leiteiro a essa hora Rafael já não ouve ninguém alguém ficará sem leite seus objetos de trabalho espalham-se pela rua latas reviradas e garrafas estilhaçadas seu sangue escorre mistura-se entre a noite e o dia formando o amanhecer sombrio que perdurará na casa de Rafael mais do que uma triste aurora é isso aí bonito bonito mesmo e agora com vocês a poeta Lu Souza bem enquanto você se esquecia de mim eu fazia versos para lembrar de você que esqueceu os abraços que aliviam o cansaço do dia a dia esqueceu os acordos firmados e selados com beijos a todo instante do dia esqueceu as carícias que em murmuro despertava a noite que já dormia esqueceu de levar a bebida que embriagava os sonhos e ignorava o dia esqueceu de levar a música que embalava a poesia e ria da magia do dia esqueceu a porta entreaberta como se numa hora incerta voltasse a visitar meu coração numa noite fria esqueceu de apagar a luz a luz dos meus olhos cada vez que te encontro cada vez que te olho demais Marcio só uma pergunta fala aí como que eu mando esse link para as pessoas assistirem tem no whatsapp eu te mandei no whatsapp se você compartilhar pelo whatsapp já está direto mas esse link não abre manda ele de novo para mim fazer um favor eu vou encaminhar ele tem umas pessoas querendo assistir eu quero mandar o por favor beleza claro bem então eu vou chamar já que ela me chamou eu faço questão também a musa da cooperifa Rose Dória aí é nóis eu vou ler um poema agora que eu sou apaixonada por ela que é Frobela Espanca eu quero amar amar perdidamente amar só por amar aqui além este aquele o outro e toda a gente amar amar e não amar ninguém recordar esquecer indiferente prender ou desprender é mal é bem quem disser que pode amar durante a vida inteira é porque é mente há uma primavera em cada vida é preciso cantá-la assim florida pois se Deus o Deus vós foi para cantar esse um dia aí de ser pó cinza e nada que seja minha noite a sua alvorada que eu me saiba perder para me encontrar flor bela bela espanca eita lele mais hein Rose o Carlos se preparou aí o violão Carlos para a gente para aí deu uma afinada nele estava desafinado opa eu estou desafinado agora o violão tem que estar afinado quem que chama agora é a Rose que chama a Rose a Rose agora com vocês Carlos Janazzi ai não vale hein Rose eu estou vendo eu estou vendo o violão atrás aí de você no seu vídeo é esse violão é da minha filha Carlos não é mesmo era que a tocadora que legal coloca ela para tocar para a gente seria ótimo chamar a Paola para restar um poema também tá bom eu vejo aqui se ela quer vir peraí vão aí que eu vou aqui eu estou com o meu aqui olha vou tentar deixa eu ver acertar aqui estou meio enferrujado mas eu vou tentar vou cantar uma música em homenagem ao aniversário do Caetano Veloso que está completando hoje 78 anos e daqui a pouco vai fazer uma live né é uma música que ele fez para o Torquato Neto um grande poeta da Tropicália que era de Teresina e é uma música vocês conhecem Cajuína essa música é interessante porque ela todas as frases terminam com a palavra que rima com Ina Destina Cajuína Teresina Retina Pequenina Sina Ilumina Fina Nordestina né tudo com Ina é uma uma poesia bem construída nesse sentido e é uma música lindíssima altamente existencialista então vamos lá sem mais delongas né deixa eu ver aqui Existimos aqui será que se destina pois quando tu me deste a rosa pequenina me queres um homem lindo que se acaso assina tu menino infeliz não se nos ilumina tão pouco turva se a lágrima nordestina apenas a matéria a vida era tão fina e éramos olhar nos intacta retina a cajuína cristalina e teresina viver a que será que se destina pois quando tu me deste a rosa pequenina me queres um homem lindo que se acaso assina o menino infeliz não se nos ilumina tão pouco turva-se a lágrima nordestina apenas a matéria a vida era tão fina e éramos olhar nos intactos da retina a cajuína cristalina e teresina a cajuína cristalina e teresina na cajuína cristalina e teresina Boa! Boa! Demais, demais! Ô, Carlos, fala um pouquinho também pra gente, depois vou passar pro Celso a palavra, você falou que você conhece a Cooperifa também há muitos anos, conta essa história aí pras pessoas. Na verdade, antes eu conheci o Sérgio Vaz, eu conheci o Sérgio Vaz em 1990, nós fomos apresentados pelo primo do Toninho Ormundo, professor Toninho, que era o Paulo Ormundo, ele nos apresentou, o Sérgio estava terminando de escrever o segundo livro dele e ele queria que eu fizesse um prefácio, porque eu dava aula naquela época na UNISA, estava fazendo mestrado na USP, enfim, aí ele pediu pra eu fazer pra ele o prefácio do livro dele, acho que era o segundo livro, o primeiro ou o segundo, eu não me lembro, daí fiquei amigo do Sérgio Vaz em 1990, depois eu acompanhei a construção da Cooperifa lá naquele galpão em Tabuão, aí fui acompanhando todo o processo, fui conhecendo o Márcio, o Márcio eu já conhecia, o Márcio a gente conheceu na rede municipal de ensino, o professor, nosso colega, mas depois eu acompanhei todo o processo, desde o galpão de Tabuão, no bar do do Zé Batidão, aí foi ali que eu conheci todos vocês, inclusive a maioria lá na Cooperifa, você, o Márcio também eu conheci na Cooperifa, mas quase que a gente se conheceu na Corrente Libertadora, Márcio, na Capoeira, porque eu estudei lá nos anos 80, no início dos anos 80. Eu cheguei no final dos 90 lá. Foi depois que eu fiquei bem mais novo, aí se compara. Legal. Mas a Cooperifa é isso, é um centro de resistência, um quilombo de resistência cultural que contextualiza a sua arte, que tem posição, que tem lado, que tem partido no sentido de defender o povo, defender a cultura, popular, a cultura negra, é bem interessante. E é uma referência hoje no Brasil inteiro, muitos saraus surgiram a partir da Cooperifa. A Cooperifa é a mãe de todos os saraus. A gente fez outro dia uma live aqui com vários saraus, todos, todos, sem exceção, colocam a Cooperifa como uma grande referência. Em qualquer lugar que você fale em sarau, a Cooperifa sempre aparece. E ela é uma construção coletiva, o Sérgio Vaz com vocês todos dando uma contribuição. É um coletivo de poetas, de pessoas produzindo arte, literatura, muito legal. então conheci a Cooperifa. Primeiro o Sérgio Vaz e depois conheci todos vocês em seguida. Legal. O Celso, eu queria que o Celso fizesse um comentário que vai fugir um pouquinho da cultura, mas tem a ver com os temas que são abordados na Cooperifa e nessa defesa toda que o Carlos falou, que é daquela situação do Matheus, que eu também queria oferecer o Em Casa Tem Cultura hoje para o Matheus, que sofreu racismo por ser um entregador, por ser da periferia. Eu queria que o Celso fizesse um comentário rápido sobre essa situação, Celso. Então, na verdade, Marcio, o caso do Matheus é mais um. A gente está assistindo aqui cenas absurdas do racismo, esse racismo estrutural que a gente está vivendo, que vive no país. O Brasil é um país racista. Tivemos o assassinato do Guilherme ali perto da Vila Santa Catarina e outros tantos, tantos ataques aos jovens negros da periferia. Então, a cena de hoje é abominável. A pessoa lá, o cidadão, ele merece ser preso, ele tem que ser preso. O racismo é crime, é inafiançável. E nós, inclusive, apresentamos na Câmara Municipal uma CPI para averiguar e fiscalizar, apurar a responsabilidade de quem está determinando essa ação, principalmente da polícia, contra os jovens negros da periferia. Então, a coisa do racismo é muito grave, é muito grave. E hoje, foi uma tristeza, né? Entre tantas tristezas aqui que o Carlos falou, hoje nós também estamos chegando aí, entre hoje e amanhã, o número de 100 mil óbitos no Brasil, que também é muito triste. nesse cenário, mas essa cena do Matheus, a gente tem que repudiar a todo momento, Márcio, né? A todo momento, porque é inadmissível, é um absurdo que isso ainda esteja acontecendo em pleno 2020 no Brasil. Obrigado. Bom, queria, né? Eu sei que está muito gostoso aqui, mas a gente precisa fazer o encerramento desse bate-papo, desse momento aqui que eu, pessoalmente, estou muito triste de ter que encerrar, porque estou me sentindo na Copa IFA aqui, de verdade, no sarau, falta só a gostosinha, que é uma bebida que tem lá, e o escondidinho para a gente ficar, porque toda a poesia, toda a energia já está presente aqui. Bom, então, eu queria agradecer imensamente, eu vou passar a palavra para todo mundo fazer as considerações finais, mas já queria agradecer, obrigado, Márcio Batista, Rosidória, Cocão a Voz, Jário Periafricania, Luz Souza, professor Carlos Gianazzi, Celso Gianazzi, vereador Celso Gianazzi, muito obrigado, dizer que o En Casa Tem Cultura é este momento para a gente realmente, né, descarregar, como o Carlos falou quando ele entrou, né, de tudo que a gente vive durante essa semana, e é interminável, né, não tem fim, e a cultura é para dar esse descanso, semana passada nós tivemos aqui a cantora Fernanda Abreu, já passou o Poeta Sérgio Vaz, já passou o Renato Braz, já passaram o Borracha Beatbox, já passaram tantas pessoas, cineastas, a Thaís Escabio, enfim, o Chico Salém, e ainda vão passar muitos outros artistas, semana que vem vai ser o Rodrigo Flores, que é um cantor também sertanejo, daqui de São Paulo, da Avenida Santa Catarina, e que também tem um trabalho muito legal e que a gente também quer ouvi-lo, quer conversar com ele, e também vai ter a Marina Lima mais para frente, vão ter outros grupos, e é um espaço muito legal. obrigado, passa a palavra então para o Carlos, depois o Carlos devolve para o Celso, e o Celso repassa a palavra para os nossos convidados. Não, eu só tenho que agradecer, primeiro, o Márcio Vidal pela condução dos trabalhos, ele que é o mentor, né, desse projeto cultural aqui nas nossas páginas, é educador, é professor, é capoeirista também, é poeta, é escritor, ele é tudo, né, é multimídia, agradecer a todos vocês, todas vocês, a Rose, o Cocão, o Márcio, o Jairo, a Lu, o vereador Saljanaz, é só agradecer, gratidão, viu, pela poesia que vocês estão trazendo hoje aqui nas nossas redes sociais. Cheguei já no finalzinho, um abraço para vocês, muito obrigado, prazer enorme vê-los aqui. Celso? Eu também, é só agradecer, agradecimento, gratidão, né, eterna, por vocês aceitarem estar aqui com a gente, nesse bate-papo de poesia, de cultura, de história, né, da Cooperifa, ouvimos muito aí, um pouco da história da Cooperifa, porque esse é muito legal também, então eu agradeço a Rose, a Lu, Cocão, Márcio Batista, o Jairo, e também, faço aí também o nosso agradecimento especial para o Márcio Vidal, nosso poeta, que coordena Em Casa Tem Cultura toda sexta-feira aqui, num momento muito, muito oportuno, muito bacana de a gente estar junto e também agradeço as pessoas que acompanharam aqui, estão acompanhando, mandaram muitas mensagens, mas muitas mensagens mesmo de parabenizando vocês, a Cooperifa, o trabalho e estarem aqui com vocês hoje, eles também estão agradecendo esse momento de estar revivendo, ainda que a distância, um pouquinho do espírito da Cooperifa, então obrigado mesmo, passo para a Rose. Primeiro, como funcionária da área da saúde, eu queria pedir para quem puder ficar em casa, ficar em casa, as coisas não estão fáceis, mas a gente acredita que tudo isso vai, as coisas vão melhorar, mas todas as vidas importam, a gente está chegando em 100 mil mortos, e a gente não está tendo um apoio desse que se diz presidente do nosso país, mas eu acredito que se nós se unimos, nós somos um povo muito bonito, então eu acredito que se nós se unimos, se nós acreditarmos que nós somos possíveis, a gente consegue virar esse jogo, eu como funcionária da saúde, eu peço que fiquem em casa, quem puder fique em casa, fique em casa, não está fácil ainda, não está dando para sair, e que todas as vidas importam, mas vida de negro importa, é isso, e muito gratidão, muito obrigada, muito obrigada pelo convite, pelo carinho, pelo respeito de sempre, é isso. Quer que eu jogo? Pode passar a palavra. agora para o Cocão. Está fechado o bico, aí. Uá, quero ser rápido, a minha palavra pode ser poesia, porque me preparei para fazer três poemas, deixei no pente, demorou. Então vamos lá, enquanto chove, certo? Sobre a cama, meu café da manhã predileto, meu poema secreto, o momento, o prazer, o doce, o amargo, o proibido imaginário, antes do trago, alguém de longe eu imagino por perto, o meu silêncio é secreto, a chuva inspira, compartilho contigo, escrevo, te sigo, você responde, eu me escondo, me envergonho, aos poucos me solto, chuva, café, mais café, mais chuva, o momento cai como luva, eu, eu sou o sol, ela é a lua, será que algo combina, contamina, pele clara, pele escura, o que queres, quanto dura, ei, não fique no chão, o céu é quem te merece, as estrelas a querem por perto, é sua família, algo tão frio, ao mesmo tempo tão quente, eu não sei nada entre a gente, desenhos na folha do corpo, acho belo, acho louco, aprecio em silêncio, não descarto, não descanso, sei que não é por acaso, e quem precisa saber, se eu sei, você sabe, o que serve, o que cabe, num dia de chuva, eu fiz essa pra você, sem querer me sentir, me exibir, me explicar, você, sem palavras, duvido, eu daqui solto risos, está sem entender o porquê, se merece, é claro que sim, fiz sem som, fiz sem ver, copiar, eu daqui te escutar, respirar o seu ar, 15h50, comecei, não penso em terminar, tô sem relógio, tô sem tempo, parei pra isso, confesso, chove aqui, crio versos, não te conheço, te imagino, às 18, bate o sino, eu cresci, não sou mais menino, eu tô por aqui, eu tô aqui por você, culpa sua, não, hoje eu não vou pra rua, minha casa é você, mesmo que não consiga perceber, resolvi me abrigar, tudo bem se brigar, faz parte, eu curto só te escutar, sinal que eu tenho muito a aprender, você tem muito a dizer, mesmo que não possa, quero jazz, quero bossa, algo que você goste, vou saber, sim, fiz na hora, a cada resposta sua, é poema, e quem sabe vire música, e você veja na live, ao vivo, presente, eu pergunto, o que sente, você demora, eu nem ligo, talvez esteja nos livros, ou com fome, em conflito, esfria o café, sinto que algo nos move, tudo bem, vou escrever enquanto chove, muito obrigado, cocão a voz, co-perí, obrigado pelo convite, e eu passo? Por favor. Com vocês, professor Márcio Batista. E vai, Márcio, bora. Bom, eu acho que uma das funções da cultura, e também como educador, e a gente é formador de opinião, então, meu salve aqui, vai pelo seguinte, acho que é muito claro, para todos os educadores, pelo menos da rede pública, a gente tem aí divergências com outros, mas que não é o momento da gente voltar agora, a situação não está fácil, o Covid, a aula presencial vai trazer uma grande evolução no contágio do Covid, e o conhecimento, a gente pode adiar, ainda mais as crianças, que elas têm todo o tempo do mundo, para aprender, a gente aprende em casa também, as nossas, as aulas, as aulas à distância, EAD, não é, não tem o mesmo poder, a mesma força, de uma aula presencial, de uma sala cheia de gente, do convívio, do contato, mas nesse momento, é muito mais importante, a gente preservar a vida, e adiar o conhecimento, adiar tudo que possa ser adiado, ainda mais a criança, a criança tem todo um tempo de vida, tem todo o tempo a aprender, tem toda a beleza, para viver depois, como era antes, ou numa nova situação de vida, que a gente, eu acredito que a gente vai viver diferente daqui para frente, já estamos vivendo um novo tempo, e que seja, então que os governos sejam responsáveis, parabenizo vocês, Celso e Carlos, pela luta diária, que vocês têm travado, e nós vamos fazendo, reverberando isso também, nos movimentos aqui, nos dia a dia, dentro da escola, reforçando isso, os governos têm que ser responsáveis, e não adianta a gente voltar, as aulas precocemente, porque o índice de contágio, é muito grande, vamos preservar as vidas, que isso é o mais importante, vamos ser responsáveis, um abraço, saudade de vocês todos, e não vejo a hora disso tudo passar, para a gente dar um forte abraço, e fazer o sarau da Cooperifa presencial, com todo mundo junto, esse time todo forte, ver o poeta lá junto com a gente, certo? Vidal, aquela força, guerreiro, você é meu mano. Passa a palavra, Marcia? Passar a palavra para o Jairão, então, para o Jairão. Vamos junto. Gente, muito obrigado pelo convite, certo? Celso, Carlos, Márcio Batista, Márcio Pidal, Lu, Rose, Cocão, logo mais a gente vai estar todo mundo junto, de novo aí, para a gente tomar uma brejinha, trocar uma ideia, fazer poesia, falar sobre literatura, tocar a ideia sobre muitas coisas, tal, sobre cultura, não vejo a hora disso aí acabar, a gente está junto e realmente começar o sarau, né, presencial, como disse o Márcio aí. Muito obrigado mesmo, de todo o meu coração, pelo convite, um beijo no coração de todos, Serjão, tamo junto, saudade também, a gente vai se trombar em breve. Bom, eu só quero dar um recado importante, para mim, eu vou lançar agora, dia 11 de novembro, de agosto, agora 11 de agosto, em todas as plataformas digitais, uma nova música, que eu fiz em parceria com o Lindomar 3L, está bem gostosa de ouvir, bem dançante, é um funk, bem das antigas, uma pegada atual, está bem gostosa, então, quem puder, arroba, Jairo Peria Africania, ou arroba Lindomar 3L, certo, está tudo lá, só chegar, e um beijo para todos aí, tamo juntão, muito obrigado, e é nóis! Legal, ótimo, valeu, passa a palavra aí, Jairo. Então, vamos lá, Lu Souza, é com você! Bem, quero agradecer também, reforçar as palavras do Márcio, não a volta às aulas, agradecer aí a luta, que é nossa, com o Celso e o Cajanazzi, que a gente acompanha aí, sempre aí, em todos os movimentos, e muito presente na educação, e fazendo esse alarde todo, e nos representando aí, e fortalecendo sempre os professores. Nós queremos muito estar perto dos alunos, muito, é muita saudade, é muito diferente, eu tenho muita dificuldade nesse trabalho online, eu preferia estar ali abraçando, sabe, estar muito perto dos meus pequenos, mas é o momento da gente estar se cuidando, então, muito obrigada, nós estamos aí juntos nessa luta, e agradecer, né, ao Márcio Vidal, ao nosso querido, que está sempre aí, proporcionou esse encontro maravilhoso, e muito obrigada, então, e se soubéssemos que somos finitos, seríamos infinitamente melhores, uns com os outros. Obrigada. Obrigado, Lu, obrigado a todas e todos, Celso, Carlos, Rose, Batista, Cocão, Jário, vocês moram no meu coração, até semana que vem, né, a todos, obrigado a todas e todos que mandaram mensagens aí, até semana que vem aí, com o Rodrigo Flores, em Casa Tem Cultura, a gente encerra, um abraço, tchau, tchau. Um abraço, obrigado, abraçando. Obrigado, todo mundo. Obrigado,